E não me pera em sons original Binas boy no beat Minha mãe não chora Um dia desses voltarei E não põe lá e tempele Kinarimana, Kinarimankare Apapakalela, Kauê, Anamanaga Caiperote lá ou narimana Sena ouê ou naruá ou hawa Ohana, Tuala e tempele O naruá ou hawa Ueva, Mamanaka, O naruá ou hawa Ueva, Mamanaka, O naruá ou hawa Ei mama, Ei papa Mwananyo lelo vanganyo konahawa 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 Mama, Miki na hawa Na uela jaka miwaki tuwela Baba, Miki na hawa Na uela jaka miwaki tuwela Como é naniha memuyeranakosa, baba Hum, gihoneto Como é naniha mitesha esaku, mama Hum, gihoneto Koolaloo mimikina Ohaewela, hey, tuya emberiaka Koolaloo mimikina Ohaewela, hey, tuya emberiaka Hey, mama, hey, papa Mwaninyo herovana nyo olahawa 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 Hey, 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 hey Música Música Música